Salve, salve, galerinha! Aí, ó, vamos começar aqui hoje a fazer a troca aí dos... colocar os... os proteczinhos, né? Os máscimos que chegaram nessa criancinha aí, um carrozinho pequenininho, né? Vou mostrar pra vocês aí, ó, esse equipamento, né? Processador JFA, 10.400 tocando os cornetas, MD8000, pontezinha, né? Da linha mais nova, tá? Da JFA também. Embaixo aqui, tá? Na parte de baixo aqui, atrás aqui, nós temos quatro baterias estacionárias de 170 amperes. Hoje, o sistema tá tocando. Parte traseira ali, ó, Ultravox 4000, né? 2000 RMS cada um. E não aguenta lá, ó, como vocês podem ver, o cone, a calota não suporta, tá? Mediozinho QBS, 200 watts de RMS. Drive, QBS também, 850 Trio, também é uma raridade achar, do ITJBL, né? Vamos colocar pra tocar aí pra vocês verem, ouvir um tiquinho, depois vamos fazer a troca sem mexer em nada. E não aguenta lá, ó, que система é uma caleza. E eu vou te manter lá para forá, gente, mas eu já sei o quê. Mas eu faço chá no fato. Deixa eu investir lá, Enquanto dá uma janela para esse... Agora pega lá pra nós A criancinha lá pra gente Mostrar pra galera Deixar o otário ali pegar Que é o Dona Marombada Todo tatuado Feito na canetinha lá Os meninos já biscando a perda dele Aí ó Nós vamos tirar lá pra fazer a comparação Pra vocês aí Daqui a pouquinho voltando Vamos tirar o bujão do lugar É bruto É brinquedo Da criança não Vai ficar pancadão Vai sair Vai entrar o Máximus ali Uma coisa aqui já no Máximus Que eu achei espetacular Tá Volta ele aqui pro litrinho, por favor Ó Calota pra cima Terminal já pra cima O risco de quebrar É praticamente inexistente Bom Criancinhas no lugar Agora vamos ver como é que fica Com a mesma música Bota ela aí Ela tá no Bluetooth Criancinhas no lugar Meu beijo vai te vi Vai sair Tá no Bluetooth É praticamente inexistente Pra você Não pressionamos Bota ela aí É praticamente inexistente Tá na parte De boa É praticamente inexistente É praticamente inexistente É praticamente inexistente É praticamente inexistente Eu não fiz no bruto do que a gente É praticamente inexistente Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 E tá aqui o proprietário. E aí, o que achou ali? Superou a expectativa? Ele bate bem mais forte. Agora nós vamos fazer a caixa mesmo própria pra ele. Vai ter uma resposta mais surpreendente ainda. Com certeza. Nós vamos refazer o projeto. Vamos usar uma madeira mais grossa agora. E vamos botar aí pra torar. Valeu, meu querido. Obrigado a você. Tamo junto aí. Um abraço. E aí, o que vai fazer? Um abraço.